O Ministério da Saúde anunciou que o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid passa de seis para cinco meses para todos os adultos. A nova etapa vai contemplar os maiores de 18 anos. Até agora, a dose de reforço só estava aprovada para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. O ministro Marcelo Queiroga informou que a redução do intervalo da dose de reforço de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo foi definida com base nos resultados de estudos científicos e vai atender qualquer pessoa com mais de 18 anos. Segundo o ministro da Saúde, em novembro, mais de 12 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose a mais de cinco meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. A pasta também anunciou a campanha de mega vacinação contra a Covid, que busca atingir os cerca de 21 milhões de brasileiros que ainda não completaram o esquema vacinal.